E aí, dozeu do Tricolor, beleza com você, rapaz? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Comigo também tá tudo bem? Eu sei que vocês me perguntam, Thiago, como é que tá tudo bem aí, Coutinho? Comigo também também, galera. É, vamos falar sobre Jean-Pierre, tá? Eu sei que tem gente que já tá ficando louca comigo. Thiago, pelo amor de Deus! Thiago, você tem que trazer esses nomes... Gente, mas são notícias que nós temos que notificar você e também, né, trazer todo o conhecimento de tudo que tá acontecendo no Fluminense pra que você fique atualizado, rapaz. Vamos falar de Jean-Pierre e parece que essa vai ser a última tentativa de Fluminense para contratar o meio campo camisa 10 Jean-Pierre, tá? Mas antes disso, eu quero te pedir, gentilmente, que se inscreva aqui nesse canal, deixa o like também para todas as notificações, tá bom? Show de bola! E ativa esse sininho Tricolor. Quero fazer um convite pra você, por isso que esse sininho Tricolor tem que tá ativado, tá? Para todas as notificações. Hoje nós vamos ter uma live super especial, Valores Assustam, que é a live de quinta-feira aqui do canal, com o Renan Reis, o Laranja Tricolor. Só que nós vamos ter um convidado muito especial, rapaz. Mais que especial. Marcelo Joran estará aqui conosco para falarmos de Fluminense. Provavelmente nós vamos falar da falta de contratações, de qual a visão que o Fluminense tem em relação a Libertadores. Também vamos falar sobre a postagem misteriosa ali do Mário Bittencourt falando sobre os inimigos, sobre os amigos, né? E sobre os tolos, né? Os idiotas, né? Vamos ver quem é essa galera. Tudo nós vamos discutir aqui com o Marcelo Joran. Vamos, né? Qual vai pegar fogo aqui, rapaz? Porque a gente tem que discutir isso aí, né? Fazer o quê? Tá na mídia, nós temos que falar. Então, meus amigos, é isso, tá? Te espero hoje, às 8 horas, aqui no canal Hora do Flu. Daqui a pouco tem link direitinho da live. Você defina o lembrete lá e vai ser tudo certo. Vamos lá! Galera, o que que acontece? Saiu uma exclusiva do Netflu, né? Nosso querido Paulo Brito tá investigando tudo que ele pode. E ele, poxa, trouxe uma informação que, vamos ser sinceros, traz um pouco de esperança, pelo menos pro meu coraçãozinho amargurado em relação ao Fluminense, né? Vai falar sobre a última tentativa. Ele vai falar até usar a cartada, né? É a última cartada, a cartada final, né? O capítulo final e o que o Fluminense vai tentar fazer para trazer Jean-Pierre para o Fluminense. Vale destacar que muitos já estão falando que o Renato e o pai do Jean-Pierre já tá tudo bem, tudo no amor, já tá tudo ótimo, tudo resolvido. Mas a verdade é que Jean-Pierre nem viajar viajou pra jogar o jogo do Grêmio, né? Então as coisas não estão, né? Tão resolvidas assim. As coisas que a gente vê um pouco pelos bastidores, né? Nem sempre isso é verdade, bem verdade, isso é certo. Mas sempre diz que realmente o clima pra Jean-Pierre no Grêmio não tá bom, né? O que acontece é que a diretoria do Grêmio agora mudou tudo e quer vender o jogador, né? Eles ou querem usar o jogador como moeda de troca, tá bom? Pegar e trocar o Jean-Pierre por outro bom jogador que eles veem aí como jogador titular que chega pra agregar no Grêmio. Ou vender. Aí, vamos lá. Fluminense tem dinheiro sim ou não? Não sabemos. Porque do nada apareceu um dinheiro pra comprar Matheus Babi, David Duarte, esse dinheiro apareceu do nada, né? Então a gente não sabe. Acho que o problema do Fluminense não é nem o fato de não ter dinheiro, pessoal. Eu acho que o problema do Fluminense é não saber usar o pouco que tem, né? Não saber usar, né? Gasta dinheiro com várias barangas no futebol e depois quer, né? Pô, quer disputar Libertadores. É um negócio meio complicado. E o que que acontece? Com relação a isso, Paulo Brito trouxe uma reportagem, né? Que vai falar o seguinte. Ó, Fluminense vai tentar a última cartada. E nessa última cartada, o Fluminense vai envolver valor, dinheiro e também vai envolver jogadores, né? Provavelmente vai mostrar alguma lista, igual aconteceu com o Babi. Mas talvez jogadores mais qualificados para o Grêmio e ver se o Grêmio se interessa em alguns desses jogadores. E com certeza vai ter ainda mais um dinheiro. Tudo isso para trazer o Jean-Pierre. Vamos lá. Eu acho que é um bom negócio, tá? Dependendo dos jogadores que iriam para lá, eu acho que vale a pena você envolver jogadores sim, né? E também vale a pena investir um dinheiro porque Jean-Pierre tem apenas 22 anos, se eu não me engano. E é um jogador muito novo e muito promissor. Sei que muitos não gostam do Jean-Pierre. Você tem todo o direito de não gostar. Porém, eu acho que é um jogador craque de bola e acho que ele vai performar muito bem nesse time do Fluminense, né? E uma coisa que é interessante, que todo mundo já sabe que o Jean-Pierre já estava até curtindo as redes sociais do Fluminense e já disseram que ele estaria, sim, com muita vontade de vir para o Rio e jogar pelo Fluminense. Então, isso é muito bom, pessoal. Isso já é ótimo passo. Agora, vale a liberação do Grêmio, a qual nosso querido presidente Romildo do Grêmio está fazendo jogo duro e jogo duro demais. Mas vamos ver que com o tempo esse jogo duro, meu amigo, às vezes não funciona. Por quê? Porque você vai ficar com o ativo do teu clube parado, né? No banco de reserva sem ser utilizado? Bom, essa pergunta também cabe para o Mário Bittencourt, porque a gente sabe que o Miguel é um ativo do clube, é um excelente jogador e também está parado, escanteado, esperando só a data para ir embora de graça, né? Esse futebol, pessoal, olha, esse futebol é um troço que deixa a gente maluco. Bom, vamos lá. Outra visão que eu tenho em relação ao Jean-Pierre é o seguinte, se o Fluminense está se dispondo a fazer grandes coisas para trazer o jogador, o papo é, será que o Roger Machado viu realmente que nós temos uma deficiência em relação à camisa 10? Bom, não estou aqui para criticar o Nenê, longe disso, acho que o Nenê sabe jogar bola e é um excelente jogador. Eu acho que o problema do Nenê é que ele vai fazer 40 anos e dificilmente vai dar para, gente, usar o Nenê toda temporada. Eu acho que isso é humanamente impossível, não dá. Nem gente nova a gente consegue usar a temporada inteira, sempre acontece alguma coisa, algum desgaste, alguma lesão. Acho que o Nenê não vai ser diferente. E vai falar, Thiago, então usa o Ganso. Galera, o próprio Ganso já quer ser escalado como falso 9. O próprio Ganso quer jogar no ataque. Então nem ele se vê mais como esse camisa 10 armador que a gente precisa. Esse jogador cerebral, né, que organiza o time do Fluminense. Então, pessoal, eu acho que nós realmente estamos sem camisa 10. Por quê? Não dá para contar com o Nenê, não pela sua qualidade, mas pela sua idade e usar toda a temporada. E também não dá para contar com o Ganso, porque nem o próprio Ganso se vê fazendo essa função mais. Você conseguiu entender? Então, por isso que eu acho que o Fluminense está tentando um esforço ainda maior para trazer o Jean-Pierre. Vale o destaque aqui, pessoal. Eu gostaria muito do Jean-Pierre no Fluminense. Acho que seria um jogador razaço e iria nos ajudar muito em relação à construção, que eu acho que é o que falta muito em relação ao Fluminense, né? Uma construção ofensiva. Jogadas trabalhadas, planos de jogo, infiltrações, né? Preenchimento de espaço. Tudo isso com um jogador que consegue articular como Jean-Pierre. Eu acho que seria excelente para o nosso Fluminense, né? Mas o que vale aqui mesmo é a sua opinião. O que você acha disso tudo. E coloque nos comentários quais são os jogadores que hoje estão jogando no Fluminense que você trocaria para ter o Jean-Pierre, tá? Ou coloque também, se você não gosta do Jean-Pierre, por que você não gosta e tal. Sempre é muito bem-vindo toda a sua crítica e toda a sua opinião aqui no canal Hora do Fluminense. Muito obrigado pela sua presença. Te peço mais uma vez que se inscreva aqui nesse canal, que deixe o like para ajudar o seu amigo e ative esse sininho tricolor para todas as notificações. Lembrando que logo mais, 8 horas, vai ter live aqui do canal e eu espero não cair dessa vez, tá? Vai ter live. Nós vamos falar de Fluminense com Marcelo Joran e também vamos comentar algumas tretas que estão acontecendo aí nos bastidores, tá? Tudo isso exclusivamente para você. Beijo no seu coração. A gente se vê logo mais na live e... Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.